eu mandei em roça galera olha o que manda de limão para o pessoal que gosta de limão já fiz a feira da semana fazer um suco fazer um peixe tem que pegar um peixe é isso aí galera a vantagem da roça é essa aí ó lá o que você vê tem limão aí nesse caso se não pegar até estraga os donos é gente boa de se pegar aqui a pasta então é isso aí galera o bom da roça é isso nada se perde tudo se aproveita só tirar um tempinho para dar um puro para dar um passeio cidadão passei na roça faz um vídeo de moto e já faz a feira da semana já volta sempre tem uma corrida primeiro caminho e isso aí galera valeu as motos sempre indo além galera a gente tem bastante conhecimento negócio de roça para ter um estilo aqui agora vamos fechar o baú aqui agora e meteu o pé galera olha que visão bonita bora para a oficina trabalhar um pouquinho já garantimos a um limãozinho fazer um suquinho mais tarde e é isso aí galera valeu fui